Fala galera, aqui é o Frica, sou da geração de 98 da Mauá, que é a geração que basicamente recriou o time, o time existia aí nos anos 80, 90, ele foi extinto, muitas histórias pode contar algum terceiro tempo, e essa geração aí de 97 e 98 foi a que recriou, começou poucos jogadores, depois a gente até escolheu um novo uniforme, um novo símbolo, que é o Mucle, que é até hoje, começou o time verde-branco, depois o time verde-preto, e aí hoje vocês continuam aí tocando essa família, vestindo esse manto aí com muita honra, representando bem, inclusive eu vim dizer que vocês vão ter um jogo importante aí no final de semana, uma semifinal, jogo bom de jogar, acho que agora é a hora, a hora de todo o trabalho que vocês fizeram aí nesse ano, que eu tenho certeza que é só esse ano, deve ter vindo dos anos passados, acho que culmina agora, eu acho que chegou a hora de vocês também olharem nesse exato momento para o seu individual, não tanto para o coletivo, o individual no seguinte aspecto, pensa em tacliar, ninguém vai passar por você, você vai ajudar o seu companheiro do lado, você vai no apoio, você vai chutar, vai correr, vai buscar, vai fazer chover em campo, se 14 caras fizerem com esse mesmo pensamento, vocês vão ter um grande resultado, independente se vai ganhar ou perder, acho que no rugby quase todo mundo que eu falo, perdeu muito mais do que ganhou, o que fica é essa raça que você vai dar em campo, essa dedicação, o tesão de jogar com o companheiro do lado, vamos pegar esses caras, vamos atacar, vamos fazer o try, isso que é o espírito, que é o tesão, é isso que a gente sempre cultivou aí no Rugby Mauá, então quer dizer a sorte, mais do que isso cara, se esforça, concentra agora, não bebe, não come, assim, não que isso vai mudar o seu jogo, mas o fato de você não beber e comer direito, a cada refeição sua, você vai estar se concentrando E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Pimenta, treinei de 2000 a 2008, sempre joguei de fullback, e nessas vindas aí do Rugby, eu aprendi que todo mundo tem canela fina, descobri que vocês tem um jogo importante esse final de semana, então vai uma dica de um eterno fullback, mostra que vocês não são geração, geração Nutella, então não para de fritar tapa E aí pessoal, beleza? O que eu tô falando é o Shaq, pra quem não me conhece aí ainda, vamos ver se a gente também se conhece pessoalmente no final desse ano aí, no nosso jogo aí, na taça troco, peço, que só demonstra o que é essa família, que é o esquema de, pô, pra sempre vai lembrar desses irmãos e desses jogadores que estiveram ao seu lado, eu sei que vocês têm um jogo importante aí no domingo é, pô, eu, uma mensagem assim, simples, simples, foca em Tackle, Tackle, Tackle ganha jogo, é Tackle atrás de Tackle, 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 sangue no olho e Tackle, pronto, isso vai fazer vocês ganharem, vocês vão ver, boa sorte e vai dar tudo certo se concentrem e arrebentem, arrebentem, é pra arregaçar mesmo jogar, pô, com aquela irmandade, com aquela amizade que vocês têm também fora de campo que isso é o que o rugby traz e que vocês vão levar pra sempre aí, pra vida toda e é algo inexplicável praticamente e, pô, vocês já estão representando o rugby maior por estarem nessa posição e pô, é algo que vocês vão lembrar pra sempre então, dê o seu melhor e arregaça eu tô gato aqui, tô muito gato aqui, ó meu Deus, continuo lindo uma brincadeira a parte aí, pra quem não me conhece, meu nome é Ivan eu fiz parte do, fiz e ainda acredito que eu faço parte do rugby maior durante alguns poucos anos aí é, joguei com muitos atletas que eu acredito que ainda estejam no time que eu sei que ainda estão no time, tive orgulho de jogar com muitos aí meu prazer e eu queria falar pra vocês, cara, que vocês devem considerar este jogo como se fosse o último de vocês cada ataca que vocês forem dar tem que ser como se fosse o último porque vocês não vão ter chance eu acredito muito que vocês não vão ter chance de uma oportunidade dessa novamente e, meu, tem que jogar pra detonar aquela velha história que a gente sempre falou arroz, feijão e porrada, cara é o que vocês treinaram o ano inteiro tem que chegar ali e botar em campo sem tentar cada um ganhar sozinho a partida cada um tem que fazer seu papel e ganhar em grupo, em equipe cara, quando eu tava pra sair do time o time tava numa decadência danada, velho eu vou falar uma história rápida que eu lembro que teve um jogo que a gente ia entrar em campo a gente ia entrar com 13 caras em campo e eu virei pro mentira na época eu virei pra alguns veteranos do time na época e falei, meu, acho que a gente não deve nem entrar em campo porque a gente vai tomar um cacete e vai ser feio eu tava desacreditando na minha equipe e eu nunca tinha passado por isso porque eu sou um cara que me conhece sabe eu sempre acreditei no jogo maior e sempre dei de tudo e aí me convenceram e aí fomos jogar e, cara, pra mim, assim, foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida porque eu tava totalmente desacreditado a gente jogou, ganhou, detonamos, cara até me emocionei no final com os caramizão até hoje, né mas, meu, tomara que vocês tenham um jogo igual eu tive naquele dia nesse domingo porque foi do caralho e eu sei que um monte de gente jogou comigo naquele dia vai tá no domingo jogando tomara que vocês joguem tudo que vocês jogaram naquele domingo então, cara é isso aí não se arrependam do que vocês fizeram tentem dar o melhor de vocês e, assim, eu, pelo menos, comecei a jogar rugby porque eu queria arranjar um jeito de bater em todo mundo sem processado brincadeira porque eu amo e continuo amando mas, infelizmente, atualmente, eu não jogo mais desejo tudo de bom pra vocês aí boa sorte tomara que vocês ganhem eu vou fazer de tudo pra estar lá e assistir abração 2006 a 2012 esse foi meu tempo de rugby mauá você pode até sair do rugby mauá mas ele nunca vai sair de você, não galera bom jogo pra vocês infelizmente, eu não vou poder estar aí queria muito assistir mas, estarei viajando a trabalho então, vamos lá regaça esses caras dá até a última gota de sangue que vocês têm força fala galera, beleza? é o Crave aqui me pedindo pra gravar um vídeo rapidinho dizendo o que é vestir essa camisa e, pra mim, é um privilégio isso porque é uma família muito foda, velho é uma galera muito unida são os caras que eu troco ideia até hoje são os meus melhores amigos até hoje então, saibam disso, velho sintam-se orgulhosos dessa camisa e sintam-se privilegiados de poder vesti-la o que eu quero que vocês façam agora é que vocês olhem em volta de vocês, velho porque são esses caras que estão aí com vocês agora vestindo essa camisa que estão prontos pra se doar 100% por você dentro do campo e do mesmo jeito que você vai estar pronto pra se doar 100% dentro de campo por eles então, é isso aí, galera muito coração, muito coração e vamos pra cima amassar esses caras bom jogo, molecada usar a camisa do Rugby Mauá pra mim significa, em primeiro lugar, orgulho é o time onde eu aprendi a jogar Rugby onde eu construí os meus valores sobre o Rugby onde eu aprendi que Rugby é lealdade é amizade, é companheirismo é jogar com o coração quente amando o que faz mas com a cabeça fria respeitando o que tá fazendo respeitando os seus colegas de time Namauá, no caso, seus amigos sua família de time e respeitando o adversário Rugby Mauá E aí, time, beleza? cara, parabéns pela semifinal primeiro tô aqui pra desejar boa sorte e mano, olha isso aqui estão vendo isso? isso daqui é a nossa história a minha coleção pessoal no amor pela camisa e tá me faltando a camisa de campeão e eu conto com vocês pra isso é a vez da gente ganhar essa porra domingo vocês têm jogo mano, sangue nessa porra porrada pra caralho e família é isso que o Rugby Mauá é e é isso que a gente sempre vai ser tô torcendo pelo nosso time e se Deus quiser na final eu vou tá lá, mano pra comemorar quando a gente ganhar essa porra valeu, mano Fala, molecada, beleza? parabéns aí pela conquista semifinal vamos pra cima é... falar um pouco sobre o que é usar essa camisa, cara usar essa camisa, cara acima de tudo ter um tesão, cara ter o orgulho do que esse time representa orgulho das pessoas que já passaram por esse time e, meu e ter a oportunidade de poder cravar a sua história nesse time também, cara sentir o peso da responsabilidade dessa camisa mas ao mesmo tesão, cara e a vontade a gana de estar aqui em campo junto com o seu irmão olhar pro lado e falar putz esse é o momento é agora é agora que eu vou mostrar todo o suor cada gota de sangue que eu derramei em todos os jogos até aqui então, velho bola pra frente bora bater cabeça vocês conseguem vocês são fodas confio em vocês e se guardem que no final do ano tem jogo contra a gente abração e aí, galera suave? mano, vocês tem um jogo muito importante aí no final de semana então, tô aqui fazendo esse vídeo pra incentivar vocês, mano dá o sangue nessa merda se mata dentro do campo façam isso pelo time por mim que tô aqui querendo jogar pra caralho mas tô do outro lado do mundo e, mano se mata, velho se entrega ao máximo, mano quero que independentemente do resultado, velho quero que vocês me contem que, mano vocês saíram destruídos que vocês deram o máximo de vocês é isso, mano Fala aí, molecada primeiro eu queria falar que foi muito bom começar esse campeonato aí jogando com vocês mas que, infelizmente, aí todo mundo já sabe não vou conseguir mais jogar não vai dar pra jogar mais esse ano com vocês então, muito provavelmente não vai dar mais pra representar o verde e preto como aluno e eu queria falar que de todos os times que eu joguei esse é de longe o time mais capaz de de ganhar essa porra desse campeonato então, nesse jogo no domingo eu quero ver vocês dando tudo que vocês têm em cada ataque, em cada passe em cada chute você vai dar vida você vai matar ou morrer, velho pelo cara do seu lado você vai dar tudo lá dentro, velho que é pra hora que o juiz apitar, acabar o jogo não importando a porra do resultado você vai olhar pro cara do seu lado e você vai entender que não dá pra colocar em palavra aqui que é vestir verde e preto, velho vestir verde e preto, você sente e aí Rabugentos me pediram pra gravar esse vídeo aqui falando sobre como é o sentimento de entrar em campo usando verde e preto e eu sei que toda vez que você entra no campo eu tenho um sentimento diferente às vezes você tá meio nervoso às vezes você tá ansioso pelo jogo mas pra mim o sentimento que sempre prevaleceu que é o sentimento de confiança confiança naqueles 15 caras que estão lá dentro confiança de que todos eles vão dar tudo que eles puderem por você e que você vai fazer o mesmo por eles lá dentro confiança de que tudo que vocês treinaram todo o sangue que vocês colocaram todo o suor tem um propósito e vai valer de alguma coisa boa tarde pra vocês no jogo é isso aí ai seus filha da puta mano vou entrar nesse jogo aí, velho destruir nessa porra, velho destruir esses caras, velho comer o cu desses caras vivos, velho mano semifinal, velho semifinal, velho mano bate no peito, velho que isso aí que vocês estão usando verde e preto seus filha da puta seus filha da puta isso aqui é verde e preto, velho quando eu joguei nessa porra desse time eu honrei pra caralho essa porra eu dava o sangue nessa porra a gente morria por essa porra, velho então, mano eu espero que vocês façam o mesmo, velho vocês vão entrar nessa porra pra ganhar seus filha da puta bom jogo, velho ai seus moleque do caralho eu sei que vocês são da geração frefes, mano mas agora, velho vocês estão indo pra um jogo sério pra caralho e, mano espero que vocês deixem todas essas fefifes de lado pra fora do campo, mano e quando vocês entrarem nessa merda vocês vão respeitar, velho o que é ser verde e preto, mano vocês vão entrar, velho e vão destruir essa porra, velho vão dar tackle pra caralho, mano vão jogar pra caralho focado pra caralho, velho e vão jogar pra ganhar entendeu? não vai ter bichice, não, velho nesse jogo falar ah, mano tá bom já então mano, vocês vão pra final vocês vão ganhar essa porra, velho tipo não tem outra alternativa seus filha da puta então bom jogo, velho espero que vocês representem essa porra aí, velho porque usar essa porra dessa camiseta verde e preta, velho é muita honra Fala galera, beleza? pra quem não me conhece, eu sou o Cocão representei já a verde e preta aqui por muitos anos joguei na seleção, joguei no SPAC, joguei na Inglaterra mas aqui ó, foi onde eu fiz meus melhores amigos, tá? aqui ó, e essa camisa aqui pesa, cara e eu tô passando mensagem pra vocês aqui pra que, pra desejar pra vocês uma boa sorte aí na semifinais de vocês pra que vocês construam a história de vocês, cara criem um laço, uma família, cara dêem tudo, dêem tudo, dêem tudo no domingo, cara deixa tudo em campo, cara porque não existe amanhã, cara beleza? boa sorte aí, cara 1, 2, 3 Mauá nossa, não tenho nem como descrever o que que é pra mim vestir essa camisa verde e preta porque, assim, não tem palavras o rugby Mauá fez parte da minha formação como pessoa, enfim, como engenheiro na Mauá e tudo mais e uma vez por ano, pelo menos, eu tento vestir essa camisa e jogar com vocês espero que vocês deem o melhor de vocês aí e, putz, curtam o momento, cara depois, daqui uns anos, vocês vão estar falando sobre esse jogo sobre tudo que passou e a gente vai se encontrar por aí e vamos conversar sobre disso então, curta o momento, mano foquem em garra total aí pra vocês de 2002 pra frente já tive inclusive aí junto com o Fricka e junto com o Boina jogando juntos inclusive o Boina, apesar de fazer as unhas junto com a esposa dele o Fricka tá, acho que com AIDS ou com alguma coisa desse tipo pô, são dois caras que jogaram junto comigo que eu respeito muito mesmo jogando em outros times toda santa vez a gente sempre se adorou, gostou muito a irmandade sempre foi muito grande o Fricka eu não vou lembrar nem fudendo mas foi um dos caras que me ensinou a chutar eu já fui chutador do time também durante um bom tempo então, porra eu acho que vocês fizeram puta de um trabalho chegando na semifinal vou falar só uma coisa pra vocês isso daqui não é semifinal isso daí é o último jogo da vida de vocês deem o sangue porra é o momento de simplesmente não pensar se vai ter mais um jogo ou não é o momento de se doar de jogar sem uma perna sem sem pensar no dia de amanhã então porra deem raça força concentrem cada um sabe o que tem que fazer no campo cada um sabe o que tem que fazer de jogada porra vamos com tudo racha o coco lá por essa camisa tamo junto domingo eu devo estar lá com vocês qualquer coisa se precisar eu vou jogar hein oi amiguinhos primeiro queria dizer que eu tô com muita saudade de taquilhar vocês que é muito fácil mentira só banhando mesmo que ele é meio ruinzinho mas tô aqui pra desejar muita sorte no jogo muita raça muita força vocês batalharam pra caralho aproveita essa chance que vocês têm vocês cresceram muito com o Andrézão que eu vou estar no casamento e mas muita sorte pessoal tô torcendo por vocês viu beijão oi meninos tudo bom queria dizer primeiro que eu tô muito orgulhosa do time que vocês cresceram muito principalmente dentro de campo mas fora dele também quem tá mais tempo no time sabe que normalmente nessa fase do ano a gente só tinha os veteranos poucos bichos ficavam esse ano ficou bastante gente isso só mostra que a gente tá crescendo não só em campo mas que a gente tá fazendo mais amizades que todo mundo tá mais afim de estar junto isso é muito bom tô muito feliz que vocês chegaram aí espero que vocês ganhem o jogo eu vou tá aí algumas meninas também pra apoiarem vocês é isso aí vamos honrar esse uniforme que foi tão difícil fazer e é isso bom jogo pra vocês oi meninos a gente tá aqui pra desejar boa sorte a gente sabe o quanto vocês treinaram pra isso é bem tudo de vocês em campo vocês sempre apoiaram a gente fora de campo e a nossa vez é apoiar vocês também bom jogo pronto eu não vou fazer de novo oi meninos tudo bom hoje a gente vai ensinar vocês brincadeira viemos aqui desejar bom jogo pra vocês no domingo que vocês vão com garra e que vocês saibam que treinaram o ano inteiro pra isso vocês estão atrás disso há muito tempo e esse ano vai vir esse título que vocês tanto querem o jogo é muito difícil mas vocês sabem que vocês são capazes e a gente vai estar aqui na torcida pra vocês sempre deem o melhor de vocês que a gente acredita em vocês é isso é um time a gente vai estar dentro e fora do campo sempre com vocês e é isso beijo amor arrasa oi meninos bom jogo no domingo a gente vai estar torcendo por vocês porque a gente sabe que vocês são capazes e é isso beijo beijo primeiramente a gente gostaria de agradecer a vocês por toda a paciência que vocês tem com a gente por sempre estar disposto a ensinar as coisas pra gente e sempre estar nos incentivando a continuar no rugby ser melhor sempre e essas coisas e falando de incentivo a gente quer desejar pra vocês um bom jogo no domingo vão com garra pro campo mostra essa família rugby que a gente tem porque vocês tem muita capacidade e nós estamos torcendo muito por vocês e atenção Mauá verde e preto pra cima deles garotada é isso ilas pessoas tem boas quero não senti isso é muito tempo é